Lumos! Lumos! Agora sim! Oi gente, aqui é a Lari e esse aqui é mais um vídeo das Marotas do Youtube Oi gente, pra quem não sabe ainda, Marotas somos eu, Thalita Sampaio e Dear Maidy A Thalita é aluna da Sonserina, a Dear Maidy é aluna da Corvinal E eu, assim como dizem meus trajes de Hogwarts, sou da Lufa Lufa E hoje a gente veio trazer pra vocês um vídeo de lookbook de Hogwarts Lookbook bruxo, ou seja, talvez os trouxas não consigam usar looks como os nossos Mas nós que somos bruxas, a gente tem que seguir fashion, seguir na moda E ir representando, obviamente, as nossas casas Então cada uma de nós trouxe opções de looks da nossa casa A gente ainda não encontrou a grifinória perfeita, por incrível que pareça Porque infelizmente não é algo tão fácil Por isso a gente ainda vai apresentar um look de grifinória Pra inspirar as grifinórias que estão nos assistindo Além disso, quem me seguir lá no Instagram, que é Fora da Caixa Lari E comentar na minha última foto vindo do Youtube Eu vou entrar no perfil, vou stalkear e vou deixar uns likes por lá Marotas é o grupo do Youtube formado só por meninas E trazendo um conteúdo um pouco diferente aqui pro Youtube Pra representar todas as meninas Potterheads do Brasil Então se vocês não são muito de coisas trouxas, preferem bruxaria Amam as casas de Hogwarts e não querem deixar o estilo de vocês de lado Já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no meu canal e no canal das meninas também O link das duas vai estar aqui no box de informações Pra vocês passarem lá e assistirem os looks das casas da Sonserina e Corvinal Esse aqui é o gatinho que eu levei pra Hogwarts Mas eu me arrependi porque ele é um gatinho muito louco E ele tá me incomodando enquanto eu gravo o vídeo Então gente, se vocês querem saber como se vestir aqui no Mundo Bruxo Continuem vendo este vídeo Bom gente, então vamos lá pro primeiro look Aqui em todos os looks eu escolhi a mesma parte inferior Que é preta e dá um ar meio colegial por ser essa sainha de cintura alta Essa meinha 3 quartos E essa botinha maravilhosa e bem brilhosa Inspirada na Infadora Tons Como vocês podem ver tem essa camisa preta Com detalhes emprateado, tipo uns rebitezinhos Que lembram os detalhes da jaqueta dela no filme A Ordem da Fênix Além disso, escolhi essa blusinha amarela com listrinhas suaves e pretas Porque são, afinal, as cores da casa da Lufa Lufa Coloquei esse colarzinho também com duas camadinhas Uma tem o brasão da Lufa Lufa e a outra uma pedra preta bem bonitona Podem usar o colar à vontade porque, afinal, a Tonks usa sim umas gargantilhas bem lindas e coladinhas no pescoço E esse foi o look 1 O look número 2 Eu vou usar essa minha jaquetinha também estilo colegial Da Lufa Lufa que eu comprei aqui em Porto Alegre Obviamente tem as cores da casa e o brasãozinho também Junto com ela eu escolhi essa camisetinha preta com bolinhas brancas E que tem uma frase super lufana Que é Revolution of Love E, afinal, a Lufa Lufa é só amor No pescoço usei minha cordinha pra pendurar minha taça da Lufa Lufa Muito fofinha Que é aquela taça da Elga Hufflepuff Outra opção de look com essa blusinha É também usar o cachecol de Hogwarts da casa da Lufa Lufa Que nós, marotas, ensinamos a fazer aqui no canal Então eu vou deixar aqui embaixo o link do DIY do cachecol da Lufa Lufa Pra quem quiser aprender a fazer o seu também E o look número 3 eu vou usar o meu traje de Hogwarts Maravilhoso que eu comprei no anime Xtreme aqui de Porto Alegre Finalmente tô super feliz com ele Por baixo eu escolhi essa blusinha brilhosa Regatinha pra não passar muito calor Porque esse traje é bem quente E uma cordinha de couro pra amarrar no pescoço E dá só uma gracinha E esses foram os 3 looks da Lufa Lufa Que ficaram super fofos e super lufanos Bom gente, espero que tenham gostado desse vídeo Ele foi completamente diferente de todos os vídeos que eu já trouxe aqui pro canal E é um tipo de vídeo que eu achei super legal de fazer Então se vocês gostaram, deem um like E comentem aqui embaixo qual dos looks que vocês mais gostaram E vão se inspirar hoje mesmo pra fazer o look de vocês aí também Um beijão e até a próxima Nós Tchau Tchau